Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre diibridismo e poliibridismo, que também são características relacionadas ali às leis de Mendel. Embora estudemos as características de maneira isolada, quando aprendemos sobre genética, Mendel estudou mais de uma característica ao mesmo tempo. Então a gente tem que entender que não foi somente a cor da ervilha, foi a textura, foi a altura das plantas e tudo mais. E percebeu que duas características se segregam de maneira independente, ou seja, essas características, elas não estão condicionadas conforme a combinação do genótico a determinar sempre uma coisa. Cada uma é independente e pode se combinar de formas diferentes também. As diferenças de uma característica então são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Esse é o chamado postulado da segunda lei de Mendel, falado de uma maneira bem simples, bem tranquilinha ali. Entendendo então essa segunda lei de Mendel, além de analisar apenas a cor das sementes, Mendel também analisou as suas texturas, usou sementes amarelas e verdes, lisas e rugosas. Depois de diversos cruzamentos, ele notou que as características amarelas e lisas eram dominantes sobre verde e rugosa, lembrando que são características independentes uma da outra. E daí Mendel cruzou esses indivíduos puros para as duas características ao mesmo tempo e aí obteve uma geração chamada F1, que foi inteiramente composto de sementes amarelas e lisas, ou seja, a situação de dominância se repetiu nas duas características independentemente. Lembrando que as duas não eram ligadas. Podia existir numa outra geração amarelas com rugosas, tá? Verdes com lisas, né? Podendo ter essas combinações também possíveis ali, tá? Então com isso ele obteve ali todo esse quadro construído a partir dos gametinhos aqui, ó, que ele separou, né? Fazendo simbolicamente através, é, através ali de uma planilhinha que ele criou à mão, né? Ervilha amarela lisa, ervilha amarela, é, verde e lisa. Ervilha amarela rugosa, ervilha verde e rugosa. Ou seja, as duas situações recessivas, uma recessiva e uma dominante para cada uma das situações. E aí nós temos o conceito do que a gente chamaria de, de hibridismo e poli-hibridismo. Quando trabalhamos com a transmissão de duas características distintas daí, tá? Proveniente de dois genes independentes localizados em cromossomos diferentes, estamos trabalhando com de hibridismo. A palavrinha ali, o prefixo de, já mostra que nós estamos trabalhando com duas características. Ao se falar em cor da semente, por exemplo, né? O caso ali que a cor da semente e a textura dela, nós estamos falando de duas características distintas, separadas, portanto, isso se torna o caso chamado de dibridismo. Mas também pode acontecer o chamado poli-hibridismo, em que mais de uma característica é analisada simultaneamente. E o poli-hibridismo é o que acontece na prática, né? Quando a gente vai fazer estudos, a gente divide lá nas características que a gente quer ver preferencialmente. Mas isso, no nosso corpo, na natureza, nos organismos, se manifesta simultaneamente, independente da maneira como a gente esteja estudando. Então, no poli-hibridismo, quando a transmissão envolve três ou mais caracteres juntos, em conjunto, né? Vamos chamar de poli-hibridismo. O genótipo do indivíduo, por exemplo, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho, Tzinho, Tzinho, Bzão, Bzinho, ele é formado por dez alelos. Há cinco genes diferentes, dois em cada um, dez alelos. Sendo que o número de gametas formados, vamos supor que seja ali um animal, o número de espermatozoides e óvulos formados, né? Que seriam os gametas, por esse genótipo, é 2 elevado a N, onde N é o número de heterozigotos que constam nesse chamado genótipo aqui. Então, nós temos três heterozigotos nesse genótipo grande ali. Então, 2 elevado a 3 nós teremos ao todo, sem saber quais, mas assim, já supondo, nós temos oito tipos de gametas diferentes, ok? Então, nesse vídeo nós falamos ali sobre di-hibridismo e poli-hibridismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Tchau!